Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento E sejam muito bem-vindos pra conhecer o meu amigo e primo mais jovem do Perebinha Apresento hoje o Perebilsson Perebilsson não é atacante, Perebilsson não é brasileiro Ele é uruguaio e é goleiro E não é magro nem um pouquinho Ele tá com quase 300kg Tá um pouco acima do peso e com a menor estatura parece uma bolinha Mas o objetivo hoje é com o Perebilsson provar, mano Que não tem nada de preconceito nos experimentos A gente consegue fazer o Perebinha melhor do mundo Vamos fazer agora o Perebilsson o melhor goleiro da temporada E ele vai fazer sua estreia no futebol uruguaio, no Peñarol E pra gente garantir que ele seja titular absoluto Já fizemos alguma artimanha aí Demitimos todos os outros goleiros pra não ter concorrência nenhuma E hoje vamos ver se é possível ou não Com um de overall e 300kg Mostrar o seu futebol, pegar tudo e ser eleito craque dos craques E quem sabe até fazer alguns gols aí Já se inscreve então, ativa o sininho Me siga no Instagram, sem enrolação, tu tá ligado Hashtag partiu E bom, mano, já estamos dando entrevista Chegamos ao Peñarol O campeonato uruguaio tem essas equipes competindo E o Peñarol, em questão de overall, é o melhor time Exceto ali no gol, né Que o Perebilsson, mano 40 de over Vamos pedir a número 1 aí Se a gente conseguir tá de boa Mas vamos fazer o seguinte A gente vai simular várias e várias partidas E depois vamos tentar, né Pegar algumas bolas ali E quem sabe fazer até gol Pra que, mano, a gente tenha um pouco de chance pra ser eleito E vamos ver se a gente engana novamente A inteligência artificial aqui Da coitada da Konami Tu tá maluco, velho? A gente nem fez a estreia, ó Zero partidas até agora E já estamos bugando tudo aqui Chegou uma oferta É, o Queen's Park Rangers tá querendo goleiro o Perebilsson Com um de over Mano, é muito bizarro isso Pulando o início, a gente venceu por 1x0 Tá tranquilo, né Não tomamos gol Estamos fazendo nossa parte Uma pontuação bem fraquinha aí De 5,5 Outro detalhe é que estamos na Libertadores da América E o campeonato uruguaio tem dois turnos O primeiro é chamado de primeira fase E o segundo aqui, mano Segunda fase Bem criativo Libertadores de boa A gente passou pra fase de grupos Vencemos o Fluminense Mas vamos focar aí no campeonato uruguaio Pra gente ser eleito aí o craque da temporada 10 rodadas então do campeonato uruguaio Estamos na oitava posição Mas tá tudo embolado E agora sim vamos jogar uma partida com o Perebilsson Até agora ele jogou todos os jogos, né mano 16 disputados Somados à Copa Uruguaia E também a Libertadores E tomou ao todo, mano Ah, depois a gente vai ver Mas a pontuação média é de apenas 5,3 Aí vamos que vamos, mano Enfrentando o Danúbio Tá aí o nosso goleirão Já recebeu a camisa número 1 E pra quem tá curioso como ele é, véi É muito parecido É muito parecido realmente com o Perebinha Mas ele tem o cabelo verde e a boca um pouco diferente ali, mano Com o beição de fora E a barriguinha, claro, tá saliente, né Ele tá um pouco mais malhado aí pra esse campeonato Mas ele tem o peso maior possível aqui do PES 2021 Segundo tempo em andamento Olha a bola Perebilsson em dois tempos E chega de novo o Danúbio Batida no cantinho Quase que o Perebilsson pega, mano Ficou um pedacinho ali E ele defendia essa bola Saca no replay Se ele tivesse... Ele tem 1,50m Se ele tivesse 1,58m Aí a gente defendia essa bola O time deles tem esse canteio no último lance Perebilsson no gol Nossa, a defesa tira Eu acho que a gente vai ter que jogar um pouco mais ofensivo, mano Só no gol vai ser complicado Vamos ter que colocar uma partida ou outra aí Pra gente jogar de goleira, claro Mas indo lá pro ataque pra tentar fazer o gol E a gente coloca no nível mais fácil Na fase de grupos da Libertadores Classificamos no grupo com o São Paulo, cara E ficamos em segundo Já nas oitavas Já enfrentamos o River Plate no primeiro jogo E ficou um empate aí, mano Bem tranquilo Porque a gente jogou lá na Argentina Mas o foco é na Libertadores, cara Só se a gente chegar numa final Porque pra ser eleito o melhor da temporada Tem que jogar bem É o campeonato do seu país Bora então pra o segundo jogo Comandando aqui o nosso Perebilsson E estamos na última rodada do primeiro turno uruguaio Que é um campeonato à parte, né E vamos tentar fazer gol, cara Pra gente melhorar a nossa pontuação média Que tá em 5.3 apenas Perebilsson, como eu disse, cara Ele é bom na linha Ele é só ruim no gol mesmo, ó O gordinho corre pra caramba Vem saindo, baixando espaço Cavou a falta Perebilsson tá passando Tem lançamento na medida Toca no Perebilsson Vai, matou no peito Vamos achar espaço Perebilsson Tem o corte do primo, mano Bola ainda tá com o penharol Acabei tirando e dando o drible da vaca Perebilsson Vamos achar espaço Perebilsson vai, limpa mais um Ele tem habilidade Chegou, olhou Sai da frente A batida Perebilsson Estilo Mohamed Salah, cara Vamos passando Pediu o calcanhar Olha o Perebilsson Tá espaço sobrando Desviou no cara Perebilsson, Perebilsson Vamos lá, Perebilsson Vamos lá, vamos lá Tá dentro Gol do penharol O segundo do Perebilsson Ele tá comemorando pra caramba Nossa, o maluco veio ali apertando nossa pança Tá de sacanagem, mano 2x0 Será que tem hat-trick? 2 não, né? 3 porque um cara ali já fez um gol também Olha o hat-trick Vai, Perebilsson Vai, Perebilsson Lá dentro É gol Gol de Perebilsson O terceiro dele O quarto do penharol O Danúbio vem Batida de longe E o Perebilsson Fora do gol O bola bate no travessão Mano, o que que é isso? Fim de papo Tá aí o Perebilsson Bora ver se ele vai ter uma boa pontuação com hat-trick Ou se a inteligência artificial, mano Ignora quando você faz gol sendo goleiro, né? Acabou o primeiro turno É tipo um campeonato Os jogadores estão aplaudindo o apoio da torcida Mas aí a gente não foi campeão, cara Não deu dessa vez Bora, melhor em campo Nota 8, cara Evoluiu demais nossa média Uma defesa ali, ó Que tá computando E 4 chutes a gol Sendo que a gente fez 3 Terminamos essa primeira parte do torneio E aí na quarta posição Teve bom que a gente subiu, né? No G4 Estávamos lá abaixo Mas agora tem o segundo turno Primeira fase foi embora Não deu, mano Não deu A gente não conseguiu estar ali, mano Realmente são dois torneios, né? Essa primeira fase é um torneio A segunda fase é outro torneio Caímos na Libertadores da América Na fase de oitavas 2x1 pro River E estamos aí nas semifinais da Copa Uruguaia Também caímos nos pênaltis O Pere Bilson será que defendeu alguma coisa? Não estamos recebendo mais oferta de outros clubes Mas estamos muito bem aí na segunda fase do torneio Uruguaio Tanto é que subimos 1 ponto em overall Terminou aí, mano O segundo turno do campeonato Uruguaio Fomos campeões E quem sabe agora, né? Bora ver se o Pere Bilson A gente fez algumas partidas com ele ali Só pra defender mesmo E tá aí o anúncio, mano O Gonzalo Falcão do Boston River Foi eleito o melhor goleiro aí do campeonato Uruguaio É, não deu, véi Não deu mais uma vez Vamos ver o anúncio do melhor jogador da América do Sul A gente teve uma média muito ruim, cara Os jogos que a gente simulou realmente Não deu uma nota média boa Esse cara que ganhou o melhor da América do Sul Era melhor, mano A gente ter feito um experimento Colocando outros goleiros também E a gente fazendo uma partida ou outra Só pra ter a média alta Não jogar tantos jogos Como jogamos aí no total 35, se eu não me engano É isso aí Tamo junto E até a próxima